Vocês estão me escutando? Todos estão me escutando? Sim. Vocês sabem ali onde é que a gente parou? Se nós já corrigimos tudo. Só porque eu tenho a outra turma lá e eu sei que eu terminei. Eu tenho a outra turma lá. Eu tenho a outra turma lá. A outra turma já fez. A do texto da Maguari, é isso? É, eu sei que era por aí. O texto da Maguari. Então tá, todos lá na página 20, então. Ali nós temos um texto referente a uma carta de uma empresa. Primeiro nós vimos aquela coletânea de textos, nós vimos o que era de... o que era, como produzir um texto a partir daquela coletânea, o que era necessário para a gente trabalhar a questão da argumentação dentro do texto. E aí nós vamos analisar agora essa segunda carta, né, que é sobre referência para a empresa Maguari, certo? Então vamos lá, alguém que se habilita em ler o texto para mim, por favor? Quem se habilita em ler o texto para mim, por favor? E aí, por favor? Alguém, por favor? Pode se manifestar? Pode se manifestar? Pode se manifestar? Ok, Sterna, tranquilo. Ok, Sterna. Não, mais alguém, né? Você e outra pessoa. Mais alguém? Mas eu preciso só confirmar com outra pessoa a participação. Oi? Eu preciso só confirmar com mais alguém, Heitor. Um pouquinho. É o que ele tá falando, é o Pedro, viu? Mas eu tô falando com o Heitor do Gabriel. Pode começar, Heitor. Eu leio as demais, tá? Eu leio a outra parte. Então, Pinas, 15 de novembro de 2009. Senhores acionistas de Maguari, empresa brasileira de sucos. Gostaria de expressar a minha satisfação por ter a oportunidade de me dirigir a vocês, senhores acionistas. Após esses cinco primeiros meses, trabalhando como gerente de produção em Maguari, empresa brasileira de sucos. Sou um funcionário recém-contratado e a primeira tarefa solicitada pela diretoria foi desenvolver uma avaliação cuidadosa do sistema de produção, visto que a empresa estava perdendo mercado interno e externo devido ao atraso na entrega dos produtos, principalmente os sucos de laranja, muito solicitados na Europa. Durante esses cinco meses de avaliação, senhores acionistas, eu apliquei a experiência adquirida na tese de doutorado, concluída na Unicamp, a qual permitia avaliar os pontos fracos de um sistema produtivo. Após realizar a avaliação, eu submeti os dados acolhidos a uma análise dos meus professores. Isso foi muito enriquecedor, pois dessa análise conjunta, surgiram várias propostas e um quadro maduro sobre o sistema produtivo da Maguari. Gostaria, senhores acionistas, de compartilhar com vocês algumas análises feitas durante nossas discussões. Maguari é uma empresa tradicional no ramo de sucos aqui no Brasil. Ela teve um crescimento expressivo nas décadas de 70 e 80 para conseguir atender todo o mercado. Foram criados vários departamentos com a intenção de dividir as tarefas e melhorar a eficiência. Infelizmente, essa fragmentação dos setores tornou-se excessiva, gerando um inchaço no sistema produtivo e um aumento da burocraticização. Ou seja, criou-se um quadro caótico em que vários departamentos coexistem sem uma comunicação eficiente entre eles. E, além disso, ficam excessivamente submetidos ao poder centralizador de uma diretoria. Esse quadro, senhores acionistas, gera lentidão no atendimento dos períodos internos e externos. Por isso, estamos perdendo espaço no promissor mercado europeu. Pode deixar que eu continue, Heitor. Pode deixar eu aumentar a letra aqui. Sei que tenho muito o que aprender dentro dessa empresa, principalmente com os diretores Mauro e Pedro. Senhores de respeitável experiência no agronegócio brasileiro e me ensinaram muito. Essa relação intergeracional entre minha experiência e experiência dos diretores nos permite uma troca de saberes e isso vem renovando nossas visões de mundo e de mercado. Após uma frutífera discussões com o senhor Mauro, detentor de uma invejável visão de conjunto sobre estratégia de administração, ele me pediu que avaliasse o comportamento dos funcionários. Após a implantação de um novo sistema de informação que aproximasse melhor os departamentos, tornando-os mais ágeis. Diante desse pedido, senhores acionistas, implantamos um novo programa de treinamento na Maguari, que prepara todos os departamentos para trabalhar em conjunto, usando inclusive um software que permite integrar todos os departamentos. essa nova ferramenta tecnológica permite que todos os departamentos tenham uma visão geral dos pedidos. E como está diretamente supervisionada pela diretoria, a fluidez dos trabalhos poderão ser avaliados e corrigidos pelos diretores. Confesso, senhores acionistas, que não foi fácil implantar essa mudança na Maguari. Tivemos que incentivar o trabalho em conjunto entre a geração antiga de funcionários e a geração mais acostumada com os sistemas implantados. Notamos que havia uma tendência da geração antiga de formar grupos que alimentavam o certo medo de perder seus cargos para os jornalistas informatas. Por outro lado, observamos que a geração mais nova quase sempre desprezava a experiência e a sabedoria dos funcionários antigos, os quais eram vistos como primitivos por não usarem os recursos totais da informática. Ao perceber esse quadro geral na empresa, passamos a trabalhar mais a aproximação entre os setores. Procuramos, senhores acionistas, criar e fortalecer uma identidade da empresa. Juntos, trabalhamos com mais inteligência para atender o mundo com nossos sucos. A decisão comum reduzir os conflitos intergeracionais motivou nossos funcionários e aproximou os departamentos. Em um mês de implantação do programa, ampliamos nosso mercado de 5%. Tudo isso graças à convergência de experiências entre gerações. Dessa forma, senhores acionistas, solicitamos o apoio para ampliação do projeto em curso. As perspectivas são de melhorias cada vez maiores. Uma vez que estamos reunindo os recursos da modernização tecnológica com a sabedoria dessa tradicional empresa brasileira. Podem estar certos de que nossa nova identidade causará importantes impactos em nossas ações no mercado. Então, aqui é uma carta de uma pessoa, um gerente novo que entrou na empresa, que quis implantar algumas inovações dentro da empresa. Isso gerou alguns conflitos entre os mais antigos com os mais jovens. foi o que o outro texto também se referiu, né? O texto da coletânea. Alina 5. Podem responder pelo chat, tá? Alina 5. Relacione as informações, as afirmações aos parágrafos do texto que aparecem. Contextualização e contextualiza a situação, a apresentação do autor da carta e da atual situação da empresa. Ele está em que parágrafo? Ele está em que parágrafo? Aquela afirmação. Ele está em que parágrafo? Um segundo. Um segundo. Contextualiza a situação. Apresentação do conteúdo da carta e da atual situação da empresa. Onde é que nós temos que ter isso daqui? O segundo parágrafo? Não do dano primeiro, tá? A apresentação sempre tem que acontecer no primeiro parágrafo. Isso em qualquer tipo de texto, né? Então, é isso que eu estou falando para vocês. A correção dessa redação será mais criteriosa, porque nós estamos falando de argumentação. Antes era a carta do leitor, tá? Então, tranquilo, beleza? Então, tranquilo, beleza? Nós vimos cada parte ali, a questão de argumentação, tudo certinho. Essa segunda parte é uma carta argumentativa. É um texto argumentativo. É um texto argumentativo. Então, ele se volta muito para a dissertação, tá? Ele é muito voltado. Ele tem os argumentos dele que é a causa e consequência ali, no caso. E esse tipo, todo tipo de texto, o primeiro parágrafo sempre é a apresentação, tá? Seja de ideia, seja de uma narrativa, de uma história, né? O que seja. O primeiro parágrafo sempre será uma apresentação, tá? Então, prestem muita atenção. A questão dos argumentos também, tá? Porque é isso que eu vou cobrar na prova de redação. Defende a ideia de ampliação das mudanças. Defende a ideia de ampliação das mudanças, de modernização tecnológica já implantada. Em que parágrafo existe isso? Tem essa afirmação. No quinto? Mais alguém fez diferente? No último parágrafo. Exatamente. Quando eu digo lá, ó. Né? Quando ele tá dizendo... Dessa forma, senhoras e acionistas, solucionamos o apoio para ampliação do projeto em curso. As perspectivas são as melhores... São as melhores... São os melhores ângulos ali, né? Ele tá defendendo essa ideia, por que que vai ser da ampliação dela. Ok? Lá na próxima. Descreve como foi a avaliação da empresa. Em que parágrafo mostra isso? No segundo? No segundo parágrafo. Isso aí, Sté. Menciona, pela primeira vez, a necessidade de os profissionais de gerações diferentes agirem em conjunto para a recuperação da empresa. Qual o parágrafo? Menciona, pela primeira vez, a necessidade de os profissionais de gerações diferentes agirem em conjunto para a recuperação da empresa. Não. Pela primeira vez, essa... O sexto parágrafo pode ser a segunda. Na outra situação. O que é que ele descreve ali para melhorar, né? O que é que ele descreve ali para melhorar, né? Opa! É isso mesmo. Que mostra essa diferença. Mostra a diferença. Não é no sexto parágrafo, não, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu só... Encontrou? Quando ele diz assim, ó... Sei que tenho muito o que aprender dentro dessa empresa. Principalmente com os diretores Mauro e Pedro. Senhores respeitáveis de experiência no agronegócio. Quer dizer que eles são os mais velhos ali, né? Então, eles têm muita experiência. Então, ele não joga fora a ideia do outro, né? Ali, no caso, é o quarto parágrafo. Essa é a primeira vez que ele dá essa pincelada, essa menção, né? Faz essa menção às... A questão da interação intergeracional. Tá? É letrinha D, é isso? Quarto parágrafo. Depois, comentam com o conflito. Agora sim. Entre funcionários e suas consequências para a empresa e reforça a necessidade de gerações atuarem juntas para a implantação das mudanças. Agora seria o sexto. Exatamente. O Esther, entendeu? Lá ele menciona a primeira vez a questão da experiência entre gerações distintas, certo? Aqui nesse sexto parágrafo, ele fala do conflito entre essas gerações, porque daí eles vão colocar ali, né? Que eles têm medo de perder o emprego. Isso aí. Entendeu, Esther? Entendeu, Heitor? Ok. Aí depois, lá na próxima. Descreva, descreve a mudança já implantada que visa modernizar a empresa. Está em que parágrafo? No quinto. Muito bem. Conseguiu fazer o mesmo que a Esther, Heitor? Alguém fez diferente? Alguém tem dúvida? Porque é diferente. Não, então tá. Depois. Faz um histórico da empresa evidenciando as cartas que originaram atuais problemas que enfrenta. Faz um histórico da empresa, faz um histórico da empresa, faz um histórico da empresa evidenciando as causas que originaram atuais problemas que enfrenta. Qual parágrafo? Qual parágrafo? Terceiro. Terceiro. Muito bem. Parabéns. É isso aí. Aí depois, é o último, né? Explica como... Explica como os conflitos entre gerações foram reduzidos e informa bons resultados da empresa. Seria o sétimo parágrafo, exatamente. Fechou, então? Entenderam? Vocês viram que tudo ali, ó, ele fez a apresentação, tudo que tem que ter no texto argumentativo. Ali nós temos sete parágrafos. Dentro de um texto escolar, de um texto dissertativo escolar, a gente tem que ter no mínimo quatro parágrafos e no máximo cinco parágrafos, né? Distribuídos, já vão pensando, coloquem aí uma setinha ao lado, porque isso já se fala de estrutura textual, né? Isso é muito marcado também. Então, a estrutura textual, às vezes eu vejo ali pessoas que não definem os seus parágrafos, né? A estrutura, definição, a forma de como escreve, de como é distribuído o texto, também é critério avaliativo. Então, isso vocês já têm que estar cientes, tá? Quando a gente fala em estrutura de texto argumentativo, para escrita, para você escrever enquanto aluno ou uma pessoa que vai concorrer a um concurso, né? Então, você tem que ter essa base de cinco, ter essa base de no máximo cinco e mínimo quatro parágrafos, tá? Então, primeiro de apresentação, como nós vimos ali, né? Ele vai apresentar o assunto, se fosse a ideia de uma dissertação, por exemplo, você tinha que colocar a tese de vocês, o que vocês vão defender, que não é diferente, só que a gente está dentro, além de ser um texto argumentativo, é um gênero carta, né? Então, isso deixa mais flexível. Você vai colocar a apresentação dela, é o assunto que você vai falar. Nos dois parágrafos ou três parágrafos seguintes, vocês vão dar o argumento de vocês referente àquilo que você colocou na apresentação, né? Então, ali nós temos vários tipos de argumentação que vocês vão se deparar, então comecem a se acostumar agora com essa situação, tá? Os tipos de argumentação, ano que vem, já vai ser cobrado, então fiquem muito atentos. Então, esse tipo, aí será mais, né, rígido a questão, se o primeiro ano é um período de transição, então a gente é bem mais flexível, no segundo já não, tá? Então, fiquem bem cientes disso. Vocês têm que ter, no mínimo, três parágrafos de desenvolvimento, no máximo três e mínimo de dois, tá? Só no parágrafo de desenvolvimento, e aqui vocês vão dando ou causa e consequência, que foi o que ele utilizou aqui, tá? Ou pode usar de citação, ou pode ainda usar uma contextualização, como ele colocou também, tá? Então, isso tudo são estratégias para vocês terem como colocar estratégias como... Como é que eu posso falar para vocês? Argumentarem, né, a ideia de vocês, fundamentar a ideia de vocês. E, por fim, nós temos a conclusão, que é o desfecho, né, de tudo aquilo que foi mencionado. Você vai olhar para a sua redação e vai fechar o seu texto sem colocar mais nenhum tipo de argumentação, sem colocar mais nenhum tipo de ideia nova, né, e sem fechar o texto de vocês, tá? Vocês, vocês daqui para frente, né, segundo ano, vocês têm que treinar muito, porque no terceiro ano a gente só trabalha voltado ao vestibular, né? Então, o vestibular e o Enem. Então, vocês têm que ter uma base bem boa agora, né, uma noção bem boa, para quando chegar lá, por exemplo, no segundo semestre do segundo ano, tudo que eu mencionar, vocês já estão sabendo do que eu estou falando, tá? E aí a gente não volta o conteúdo, né, a gente vai fazer, sim, todas as revisões, isso e aquilo, mas tudo que eu falar, vocês já estarão entendendo o meu vocabulário em relação à produção textual. Vamos lá para a próxima questão. A carta constrói uma imagem tanto de seu enunciador quanto dos interlocutores? A carta constrói uma imagem tanto de seu enunciador, que é quem escreve, quanto dos seus interlocutores? Os interlocutores são um grupo de acionista, né? somente dele ou somente do enunciador ou também do interlocutor? Duda, pode responder essa questão? Duda Freitas? Seria ela sem querer. E você, Duda, o que você acha? Só um pouquinho, tá, Esther? Pode responder no chat, não precisa responder na imagem dos dois. E onde é que tu vê isso, Duda? Qual parte que tu vê isso? Implicitamente ou explicitamente? A justificativa. Por quê? 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 Gabriel Kalkman, a tua resposta é justificativa. Não é para fazer, é para fazer agora na hora. É agora, a gente já leu o texto, analisamos tudo, pode fazer agora na hora. Estou fazendo junto com vocês. Ana Clara, qual a resposta você colocaria ali? Qual o seu ponto de vista? Meu Deus, Gabriel, não está acompanhando a apostila, Gabriel. É isso? Ei, Ana Clara, qual seria o teu ponto de vista ali? Constrói uma imagem dos dois, somente o enunciador, e de que forma? Obrigado. Obrigado. Pode colocar a sua resposta, Esther. O enunciador dos dois e de que forma? Pode responder, Esther, se tu quiser. O enunciador dos dois e de que forma? O enunciador dos dois e de que forma? Eu quero que vocês justifiquem, que eu quero que vocês percebam isso no texto, entendem? Como vocês perceberam isso no texto, de que forma vocês perceberam isso no texto, isso é importante. O enunciador dos dois e de que forma? 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 Uma interação, uma conversa, exatamente. E aí, nessa conversa, ele explica aos acionistas a sua posição, certo? Não é um diálogo, não posso dizer que é um diálogo direto. Então fica muito implícito essa interação. Ele joga. É a mesma coisa, vamos supor assim, isso é uma característica de um texto gênero carta. Ele é argumentativo, mas esse gênero permite que isso aconteça. Se vocês fizerem, por exemplo, isso daí numa dissertação, é errado. É inadequado ao texto dissertativo. Vocês serão punidos avaliativamente em relação a isso. Mas não vai ter diálogo. Não é um diálogo. Ele simplesmente joga. E a partir do momento que ele joga para o seu interlocutor, eu tenho essa interação. Duda, interação não quer dizer que tem um diálogo. Vocês não tiveram contato ainda com as obras de Machado de Assis, certo? Mas vocês terão no ano que vem. Os contos, por exemplo, de Machado de Assis, ou seja, vão fazer trabalho, como o segundo ano fez. E nesses contos, nessas obras de Machado de Assis, ele chama muito o leitor para dentro das obras dele. Caro leitor. Então, ele traz, nessa narrativa, essa interação com o leitor. Interação não quer dizer que vai estabelecer um diálogo. Mas sim chamar aquela pessoa que eu estou fazendo, que eu estou me direcionando, para dentro do meu texto. Num texto dissertativo, isso não pode acontecer jamais. Porque você vai estar em terceira pessoa, estando de fora, e falar sobre aquele assunto, tema que será pautado. Certo? Deixa eu ver o que mais que a Duda colocou aqui. Ele fala que é um funcionário recém-contratado. Explica um pouco como é a administração da empresa. Exatamente. Então, é bem esse o ponto de vista. Ele coloca, ele caracteriza um pouco os interlocutores, mas implicitamente. Muito implicitamente. E externa muito, explicita muito as suas características. Muito bom. Muito boa a percepção de vocês. E quando ele interage também com esse grupo, dá impressão, dá impressão não. A gente logo detecta que eles são os mais, que esse grupo é o principal responsável. Esses acionistas são os principais responsáveis pela empresa. O candidato optou por apresentar seu pedido de modernização da empresa no parágrafo de conclusão da carta. Escreva o parágrafo inicial, incluindo o pedido no início da carta. Como é que vocês fariam ali? Como é que vocês conseguiram fazer, né? Vocês entenderam a questão? Vocês entenderam, Heitor? Que ele pede para que vocês entrem lá, né? No último parágrafo. Não saíram da reunião antes que eu faça a chamada. Eu não fiz a chamada ainda, tá? Então, façam essa... Já são 8h27, ok. Façam essa questão, tá? E o restante, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar. E vocês vão fazer... E vocês vão fazer a proposta... A proposta 1, só deixa eu ver o tanto de linhas aqui. Lá na proposta 1, a página... Isso. Só que ao invés de 35 linhas, o máximo de 30 linhas. Entenderam? É, isso mesmo. O parágrafo que pede essa modernização seria o último. Isso mesmo, Estela. Lá na questão 1, lá na proposta 1, ao invés de 35 linhas, são 30 linhas. Todos entendidos? E não enviem agora. Eu vou mandar lá no grupo quando vocês puderem enviar. Só deixem pronto no caderno de atividades. Façam lá na folhinha. Deixem prontinho. Tá? Ou digitado já. Aí quando? Mínimo de 25. Contigo também. Porque é um texto argumentativo, tá, Ana? Por isso. E esse texto argumentativo, como a gente falou, para dar esse... Para dar o número de linhas necessárias, é necessário, né? Tem que ter um plausível, porque são os argumentos que eu vou cobrar de vocês. Eu vou ali avaliar. Que página que é mesmo? Tá. É 21 ainda? Não. Não. Ah, não aparece aqui a página para mim, peraí. Ah, tá. Página 24, sim. Página 21. Página... Ali no... É, começa lá na página 23. Argumentativa para o gerente. Começa na página 22. A proposta para entregar depois, né? Para vocês fazerem. Página 23. É a última redação, tá? Uhum. Então, procurem trazer ela em dia. Página 22. Pode, pode ser fotografado, Esther. Usa aquela folhinha, Esther. Posso dar uma sugestão? A folhinha de trás ali, porque tem um número certinho de linhas, sabe? Do... Do caderno de atividades. Pode usar aquelas folhinhas, bater a foto, claro. Porque se vocês baterem foto com a letra de vocês, tem que ser letra legível, tá? E eu peço a vocês que não entreguem a lápis, porque às vezes... Pode ser digitado, professora. Tem que ser a caneta preta ou azul, tá certo? E, Pedro? Não pode ser digitado? Pode. Pode? Tá certo? Tem que dar... Só que o digitado eu quero naquele... Naquelas linhas da... Que eu vou mandar para vocês, tá? Naquele texto, porque eu quero ver o número de linhas. É, tá. Isso é desculpado. Tá? Eu sugiro... Eu sugiro quem não conseguir, né? Fazer naquela parte lá. Se for digitado, tem que ser naquela folha da linha, tá? Que eu vou mandar para vocês. A folha oficial. Se não for... Se for fotografado, pode fazer no caderno de atividades. Lá atrás tem as folhinhas que tem toda a numeração bonitinho. E bater a foto e me mandar. Só que quem for fazer a mão, cuidar. Para que seja a letra legível em caneta preta ou azul, tá? Para que eu consiga... Ver. O lápis, às vezes, fica muito apagado, tá certo? Então tá, gente. Eu mando lá o recado para vocês. Quando vocês tiverem que enviar, tá? Então, bom final de semana para vocês. E quem está me devendo em redação, por favor, até hoje à noite, tá? Senão, não recebo mais. Beijo. Tchau, gente. Tchau, professora. Tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí